Souza contra Koslinski, olha então o Júnior Tavares, é o Souza que está autorizado, será que ele vai bater? Será que ele vai jogar na área? Olha o Souza bateu direto, Koslinski faz a defesa, tem a sobra, Koslinski de novo! Uma, duas, três, Koslinski milagre! Koslinski milagre! E quem ia fazer o gol era o PR! O goleiro do Náutico está na área, você vê de novo uma pancada sensacional! Uma, duas vezes, Koslinski! Brilha o goleiro do Bungri! Brilha o goleiro do Bungri com os...